O secretário da Defesa dos Estados Unidos, Lloyd Austin, deixou o hospital nesta segunda-feira depois de ficar duas semanas internado. A informação foi divulgada pelo Pentágono, em um contexto de uma polêmica por ele ter escondido a internação durante vários dias. Em nota, Austin afirmou que, à medida que segue com a recuperação e trabalha de casa, espera se recuperar totalmente para voltar ao Pentágono o mais rápido possível. Austin estava hospitalizado desde 1º de janeiro devido a complicações de um tratamento de câncer de próstata, mas não informou a Casa Branca ou o Congresso por vários dias. Na sexta, o governo afirmou que Austin trabalhava do hospital enquanto as tropas americanas e britânicas se preparavam para atacar os rebeldes utis do Iêmen, apoiados pelo Irã, inimigo dos Estados Unidos.